Olá, eu sou a Línea Mardi, quero te convidar para o lançamento do meu primeiro livro, Paulo, que é inspirado em uma história de amor real. Eu vou lançar na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, nessa segunda-feira já, 15 do 8, às 19h30, e vou ficar muito feliz de receber a sua presença nesse momento tão mágico de realizar um sonho que eu tive por tanto tempo e depois uma história que eu demorei tanto para escrever, mas que tem uma mensagem de amor e de esperança que eu quero transmitir para você. Então, chama os seus amigos, chama a sua família e vai me prestigiar no dia 15, segunda-feira, às 19h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Fica na Avenida Paulista, número 273. Um beijo, espero você lá!